O Via Justiça está de volta falando hoje sobre a liberdade de expressão do juiz na sentença e a liberdade de manifestação de pensamento no Brasil. Participam do programa a juíza Fabiana da Cunha Páscoa, da 22ª Vara Cível de Belo Horizonte e o professor de Direito Constitucional da PUC Minas e da UFMG, José Luiz Quadros de Magalhães. Professor, o juiz deve ter um tratamento diferenciado do cidadão comum em relação à liberdade de expressão que dizem os pactos internacionais sobre a questão. O que eu coloquei no primeiro bloco, primeiro a pessoa que também é juiz, essa pessoa tem total liberdade de consciência e liberdade de expressão. Então aquela pessoa que está na função de juiz, ela pode, obviamente, expressar seu pensamento político, filosófico, religioso, seja ele qual for. Agora, ele tem limites funcionais. Então ele não pode falar, discutir a sentença, falar publicamente sobre um determinado caso, antecipar seu posicionamento. Assim como na decisão, então já na função de juiz, aquela pessoa na função de juiz, como em várias outras profissões, ele tem limites que são limites constitucionais. Quais são? Por exemplo, o juiz não pode fundamentar a sua sentença por um pensamento filosófico, religioso próprio. Ele tem que decidir segundo os valores, os princípios e as normas do sistema jurídico vigente. Então da Constituição e a Constituição subordina todo o restante sistema jurídico. Então, na fundamentação da decisão dele, da sentença, ele tem que fundamentar de acordo com os valores da Constituição. Na sentença, não interessa qual é a filosofia pessoal dele ou qual é o pensamento religioso dele, porque senão nós cairíamos na mais absoluta insegurança jurídica. Imagina só, e bem sinteticamente, se você tem um caso, por exemplo, os casos sempre complexos de ocupação de terra. E aí você tem um juiz socialista aqui e um juiz conservador. Se esse juiz socialista for julgar a ocupação da terra segundo as convicções dele, ele vai chegar e falar, olha, tira o fazendeiro e deixa o povo lá, porque tem que ter espaço para todo mundo, propriedade para todo mundo. Se for um conservador, fala, olha, tira esse povo lá que invadiu a terra e deixa lá o fazendeiro. Ele está decidindo segundo a convicção. Acabou a segurança jurídica. Para ter segurança jurídica, esses dois juízes, no momento da decisão, eles não podem ser nem conservador nem socialista. Eles têm que ser constitucionais, decidir segundo a Constituição. Doutora Fabiana, o juiz do Brasil corre risco de delito de opinião. Ele deve ser punido por manifestar opinião contrária ao sentimento da maioria da população? Não, punido não. O controle desse tipo de ingerência das suas convicções religiosas, que eu concordo com o professor, que não podem, a sentença não pode se imiscuir disso, até porque a minha convicção religiosa pode ser diferente das partes envolvidas e eu não posso impor a minha convicção religiosas às partes. Nós vivemos num país em que há essa liberdade religiosa, expressão, então eu não posso impor as partes através de uma sentença. Agora, a punição é uma outra questão, né? Porque aí sim, aí está se... Quando o juiz faz isso, ele peca, ele erra. Então é caso de recurso, é caso de reforma dessa decisão. Mas punição não, porque ele não comete crime ao fazer isso. Ele não está cometendo um ilícito, ele não está infringindo nenhuma norma legal. Vamos ver a opinião de mais um magistrado mineiro sobre a liberdade de expressão. Juiz Renato César Jardim, reportagem no Fórum Lafayette de Belo Horizonte. O juiz, a meu ver, deve ter liberdade total no momento em que ele está proferindo uma sentença, porque isto decorre mesmo de prerrogativas que estão inseridas na Constituição da República e na própria lei orgânica da magistratura nacional. O juiz, para formar a sua convicção, ele deve agir com total liberdade, sem influências externas, sem intimidações, obviamente que cumprindo com os demais deveres que são impostos pela mesma lei orgânica, tratar com urbanidade as partes, advogados, o Ministério Público, mas expressando o seu entendimento livre, o seu convencimento de forma totalmente livre. Vamos ver a opinião de mais um magistrado mineiro. Quem fala agora é a juíza Rosimeire das Graças Couto. A manifestação do pensamento do juiz é uma autonomia que ele tem no julgar. Ele tem a prerrogativa do livre convencimento quando fundamenta uma decisão. Mas eu entendo que esse poder de convencimento que o juiz tem, ele tem certos limites. Mas, primeiro, ele deve julgar e fundamentar a decisão dentro do objeto da demanda e dentro das provas que lhe foram apresentadas. E, é claro, primar pela imparcialidade. Professor Magalhães, o primeiro juiz falou em liberdade total. A segunda juíza, na fala, falou que ele deve ser contido. Gostaria que o senhor comentasse as duas falas. Pois é, talvez na primeira fala, liberdade total, depois ele colocou que, obviamente, observando os deveres previstos na lei. Ele se referiu em gerências externas. Isso, em gerências externas. Então, acho que assim, interpretando, nós estamos assim dentro do mesmo paradigma. Qual é? Nessa fundamentação da sentença, o juiz é obrigado a se ater à lei, à Constituição e apenas aos valores constitucionais. Então, assim, eu repito, não interessa às partes, não interessa ao sistema jurídico a opinião pessoal do magistrado, que leva em consideração valores religiosos, filosóficos, políticos, porque isso seria a mais absoluta insegurança jurídica. Um Estado democrático de direito constitucional, aí aquele juiz que está ali decidindo, uma coisa é como pessoa, fora da esfera da magistratura. Mas, enquanto magistrado, ele é obrigado a se ater, os valores dele têm que ser os valores constitucionais, não podem ser outros. Eu queria só, complementando isso, que eu acho que a grande questão aqui que nós temos que observar é que há essa liberdade, eu acho que tem que ter liberdade, mas a grande questão de dúvida ali é quanto à ingerência externa. O juiz, ele tem que se sentir, ele não pode se sentir oprimido, pressionado, por nada. Nesse sentido, ele tem que estar perfeitamente à vontade para expressar as suas convicções e julgar de maneira justa, de maneira legal, de maneira correta. E, para isso, é muito importante a liberdade, ele se sentir livre, ele se sentir sem cerceamento. Eu acho que é esse o ponto, talvez, ali que tenha sido entendido como uma certa divergência, mas eu acho que não é, é o enfoque. Eu acho que é esse o enfoque. Você falou a liberdade total, mas é óbvio que não é a liberdade total. A liberdade total, nesse sentido, de não ter ingerência. É a legalidade, nós somos limitados pela legalidade. Eu acho que é o enfoque do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que, na minha opinião, é um super órgão absolutamente estranho à ordem constitucional brasileira. Eu acho que o CNJ, ele desrespeita a federação. E a gente está, muitas pessoas falam, ah, mas que bom, ele está corrigindo muita coisa. Mas você não pode falar, olha, vai corrigir muitos problemas que existem, mas admitindo uma inconstitucionalidade, uma interferência à justiça estadual, como o CNJ tem feito. Nós vamos agora para mais um intervalo, ver a justiça volta em seguida com o bloco final do programa.